Olá seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo o primeiro passo do perseverança em marte marcando um dos momentos mais importantes do rover em 4 de março perseverança e realizou sua primeira jornada em marte foram 33 minutos onde o rover foi impulsionado por quatro metros à frente deu um giro de 150 graus para a esquerda e recuou dois metros e meio andando ao todo seis metros e meio em solo marciano parece pouco para você mas isso foi apenas um teste de mobilidade espera-se que ele faça passeios regulares de 200 metros ou até mais e depois que a atração nas seis rodas do perseverança respondeu de maneira positiva os cientistas estão confiantes de que e ele está pronto para funcionar podendo agora explorar os lugares mais interessantes nos próximos dois anos recentemente também foi concluído uma atualização de software substituindo o programa de computador que ajudou o rover a pousar por um outro para estudar o planeta foram verificados os instrumentos científicos como rimfax o moxie eo meda e também fizeram testes no braço robótico de dois metros de comprimento flexionando cada uma de suas cinco juntas ao longo de duas horas lembrando que essa é a principal ferramenta que a equipe científica irão usar para fazer estudos sobre as características geológicas da cratera de gezeiro para alguns que irão assistir a esse vídeo esses pequenos passos do perseverança pode parecer pouco ou sem importância mas para quem está acompanhando a missão e principalmente para os cientistas esses são passos únicos e importantes um grande momento para a missão foram anos de muito trabalho e acompanhar o funcionamento de todos os componentes e instrumentos científicos é uma grande conquista afinal pousar em um outro planeta e ainda tudo chegar ao solo funcionando perfeitamente não é algo que acontece todos os dias então é uma grande alegria poder acompanhar mais esse marco no desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade e espero que tenha gostado do vídeo de hoje meu muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição que vocês fazem ao canal nesse momento difícil que estamos passando vocês ajudam muito meu trabalho aqui no youtube por isso sou muito grata a cada um de vocês desejo a todos uma ótima noite muito obrigada mais uma vez por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto